E fala aí galera ligado no canal Consumidor, meu nome é Luiz e bem-vindos a mais um vídeo. Galera, como prometido para muitos inscritos aqui do canal, vou trazer hoje um review desse controlezinho aqui que eu comprei, tá? Ele é um controle que eu comprei no AliExpress, bem lá naquela promoçãozinha do Pechincha, tá? Eu paguei nesse controle apenas R$1,00, pessoal. Apenas R$1,00 nesse controlinho aqui. E hoje eu vou estar mostrando para vocês esse controle, né? Como ele funciona e uma curiosidade muito legal, pessoal. Como, por exemplo, a descoberta que eu tive com esse controle aqui, que ele não é apenas um controle para PC e para PS3. Isso mesmo, pessoal. Esse controle aqui, no site do AliExpress, no anúncio dele, diz que ele é compatível para PC e PS3. Mas eu tive uma descoberta muito interessante com ele e a compatibilidade que ele tem com outros videogames, beleza, pessoal? Então a gente vai estar vendo esse controle hoje e vou estar fazendo aí uns testes com vocês e a gente vai ver com mais calma esse controlinho aqui. Beleza, pessoal? Então, deixe seu like, compartilhe com os amigos e se inscrevam no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Me sigam no Instagram, arroba, Luizaconsumidor. Beleza, pessoal? Agora também estamos trazendo lives no canal. Toda quinta, sexta e sábado, a partir das 9 horas da noite. E também vocês podem estar nos seguindo no nosso grupo do WhatsApp. Lá você vai ter encontro comigo e com outros inscritos do canal, tá? Só você ir na descrição desse vídeo. Bota o nosso grupo do WhatsApp lá. Você pode tirar dúvidas, verificar as lives também, tá? Lembrando que as lives eu também libero quando eu estou fazendo elas na nossa aba comunidade do YouTube e no Instagram também. Beleza, pessoal? Então, bora para o vídeo? Prontinho, pessoal. Estamos aqui no PC. Deixa eu testar esse controle no PC, tá? De acordo com o anúncio que eu falei para vocês, esse controle funciona tanto no PC quanto no PS3, tá? No PS3, eu não vou conseguir testar ele para vocês porque eu não estou com o PS3 aqui, mas eu testei em um PlayStation 3 de um amigo meu. E funcionou sim tranquilamente no PlayStation 3, tá? Agora vamos testar aqui no PC, tá bom? Vamos estar abrindo aqui. Eu vou ensinar para vocês, ó. Depois que vocês encaixarem, obviamente, né? O controle na entrada USB do computador de vocês ou o notebook, vocês apertam o botão Mode e ele vai ligar a luzinha indicando aqui que está ligado o controle e que os analógicos vão partir para funcionar agora, tá? Igual no PlayStation 2, beleza? É claro que quando você encaixar a primeira vez, pode ser que você precise esperar instalar algum tipo de drive, tá bom? Para reconhecer o controle, beleza? Depois que vocês fizerem isso, para vocês saberem se o seu controle está funcionando, a gente vai fazer o seguinte. Vocês vão clicar aqui na barra de pesquisa, vocês vão digitar joy.cpl. Ó, joy.cpl, é só clicar. Clicou nele que vocês podem ver, ó, controladores de jogo. Aqui em controladores de jogo, você pode ver que já detectou o status OK, o USB Joystick, que é o nome desse controle, tá bom? Então, a gente vem aqui em propriedades, a gente consegue ver aqui em propriedades e a gente consegue testar ele por completo, ó. Vou apertar o botão Mode aqui para ligar a luzinha dele novamente e... Ah, mas, claro, antes, né, com a luzinha apagada, o analógico direito, olha só, ele fica como se fosse os botões 1, 2, 3 e 4, tá? O que seriam esses botões 1, 2, 3 e 4? Os botões correspondentes aqui desse lado, tá bom? No caso dos controles do PlayStation, seria o triângulo, quadrado, X e bola, né? Aqui ele fica como 1, 2, 3, 4. Ó, então eu vou apertar aqui os botões desse lateral aqui, ó, o 1, o 2, o 3 e o 4. Não é somente a tintura aqui, como é também bem parecido com essa versão, com o que mostra ali nos botões, tá bom? E a gente consegue também apertar as setinhas, olha, as setinhas tá como nos eixos aqui, mas a gente apertando Mode, as setinhas passam aí pro ângulo de visão superior. Ou seja, quando você desliga o Mode do controle, as setinhas elas meio que viram um analógico, porque o analógico, olha, ele funciona aqui, mas as setinhas também, olha. Então você apertando Mode, muda os botões e você consegue a partir pra o ângulo de visão superior, olha. Na minha opinião fica bem melhor assim, tá bom? Dá pra tanto pra você jogar games utilizando analógico, como games retrô, né? Então isso é bem interessante, esse controle aqui, ele tem esses dois modos. Não só isso também, como não bastasse somente isso, ele também tem o modo Turbo e o Clear, tá bom? Você consegue ativar o Turbo aqui, aí você consegue apertar um botão pra fazer um comando, você pode depois apertar o Clear pra limpar o seu Turbo que você colocou, tá bom? Então a gente pode testar ele aqui agora, olha, analógico direito funcionando, analógico esquerdo funcionando, as setinhas, ó, setinhas funcionando e os botões do lado aqui. O Start e o Select também tá funcionando e o Mode ele não tem porque ele é o botão de 7, olha só. E aqui em cima, olha, L1, R1, L2, R2 também estão funcionando perfeitamente. Então já pra começar, pessoal, ele tem funcionalidades bem interessantes, como o Turbo, esses modos de você poder setar o controle pra direção que você quer. E pelo fato de que eu paguei nele 1 real, né? Paguei no pechincha do AliExpress, como eu falei pra vocês. E agora, pessoal, vem aqui a parte peculiar desse controle que eu achei interessante. Então, de acordo com o site do AliExpress, do anúncio, ele é compatível com PC e PS3, certo? Porém, tem um outro console que eu testei ele e ele acabou funcionando, beleza? Então, vamos direto pra ele pra vocês verem direitinho como ele funciona lá. Belezinha, pessoal, estamos de volta aí. Agora vamos estar testando um outro videogame que eu tenho aqui na minha coleção e que é o peculiar que eu falei pra vocês, né? Acredito que muitas pessoas nunca iam chegar a imaginar que esse console ia funcionar, que é o Nintendo Wii, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, acabei de ligar ele. Vou pegar o meu controle do Nintendo Wii, tá? Vou ligar este controle. Pronto, agora vou apertar aqui o A. E a gente já consegue, tá? Mexendo aqui no nosso Nintendo Wii. E eu vou mostrar pra vocês aonde que esse controle funciona, olha. E como vocês podem ver na abertura, né, certamente, é o nosso GameCube, tá? O Nintendo Wii, pra quem não sabe, ele é retrocompatível com o GameCube. Então, foi criado esse sisteminha chamado Nintendonte, que permite a gente jogar toda a biblioteca do GameCube no Nintendo Wii, utilizando um pendrive ou HD. Então, quem já tá acostumado, quem conhece o desbloqueio do Nintendo Wii, sabe bem o que eu estou falando. E, é claro, eu conectei o nosso controle aqui no nosso Nintendo Wii, tá? Ele tá conectado lá no Nintendo Wii, na porta USB traseira dele, tá? Ao lado da mesma porta, que é onde é conectado ao pendrive ou HD externo, tá bom? Então, a gente clica aqui, ó. Vocês vão escolher onde tá o seu jogo do GameCube, olha. Claro que eu vou fazer tudo aqui por cima, ó. Vou botar o USB. E agora a gente consegue tá selecionando o jogo, ó. Ó, já podem ver que ele tá funcionando, tá? Aqui tá aquela luzinha ligada. Vou botar aqui o Mario Kart Double Dash. Vou jogar ele assim, de pé, ó, pra vocês verem que tá funcionando. Como vocês podem ver, já abriu aí, ó. Botei o Mario Kart Double Dash, que é um jogo que eu sou apaixonado disso. Pronto, ó. Dei o Startzinho aqui pra começar. Pressiona Start, aperto novamente. Ó, Start Game. E agora a gente já consegue tá jogando aqui o game, olha. Com o controle que funciona no PC e no PS3, pessoal. Olha que loucura, velho. Eu fiquei bobo que esse controle tem essa compatibilidade aqui. Vou botar 100 cilindradas. Vamos escolher agora nossos corredores da vez. Vou colocar o Baby Bowser. Bowser, no caso o Bowser Junior, né? Vou colocar também o Yoshi. A gente pode escolher o veículo que a gente quer. Vamos escolher o do Mario mesmo. Tudo a ver, né, com os dois personagens. Vamos colocar o Mushroom Cup. Já começa a tá iniciando aí, ó. Olha só, pessoal. Eu tô utilizando aqui a televisão que tá embaixo da webcam pra poder controlar. Ó, acelerando com o X, né? A gente acelera com o X, ó. O analógico já tá funcionando, como vocês podem ver. O R1 derrapa. Ó, o R1 a gente consegue tá derrapando. E usando o Nitro. A gente consegue tá mudando com o R2 o personagem. Deixa eu ver aqui. E o... Bolinha. A gente consegue usar os power-ups do game, olha. Que loucura, pessoal. Cara, eu achei muito louco essa compatibilidade. Eu realmente não imaginava que fosse funcionar dessa maneira, ó. Vou derrapar aqui. Que loucura, mano. E é claro, pessoal. Que agora dá pra gente curtir aí, ó. Um controle que, na minha opinião, ele... Valeu muito a pena. Valeu muito a pena mesmo. Eu realmente... Não esperava que fosse valer. Pra mim ia ser um controle básico. Na verdade, ia utilizar ele pra reaproveitar... Os analógicos em outro controle que eu tenho aqui. Que no caso é o controle de Xbox clássico. Que já tem vídeo aí no canal. Que eu fiz restauração. Utilizando os analógicos que tem aqui dentro. Inclusive. Eu removi eles com solda mesmo. Quem quiser ver o vídeo, eu vou tá deixando na descrição também. Ou um card aí, pra você estar clicando direto. Ó, taquei a bolinha nele, ó. Ouvindo o Yoshi. Acertei eles. Agora a gente consegue tá avançando. Opa, me pegou. E, pessoal. Cara, é um controle que é assim. Ele é de PC, né? Ele é um controle, digamos, paralelo. Então, não esperem um controle com qualidade excepcional, né? Opa, me salvei no último segundo, hein? Olha. Ah, droga. Não esperem um controle com um analógico preciso. Essas coisas, sabe? É um controle pra vocês curtirem, pessoal. Ele não é ruim. É melhor que muito controle paralelo que tem por aí, tá bom? Agora a gente já consegue tá pegando aqui, ó. Toma. Ficamos aí em segundo lugar. Mas, como vocês podem ver, funcionou. Cara, que legal, tá? Que legal essa funcionalidade, tá? E de última curiosidade, pessoal. Que eu posso estar informando pra vocês. É que eu cogito que esse controle também funcione no Playstation 2. Eu queria trazer pra vocês. Mas o meu Playstation 2, ele deu um probleminha hoje. E, é claro, eu não vou comentar. Mas eu acredito que ele funcione. Porque existe um modelo desse controle aqui. Que ele é azul. E tem o logo da Inova no meio. Então, ó. E esse controle é pra Playstation 2. Esse é azul. Então, eu acredito que esse aqui também funcione. Ah, Luiz. Mas ele não é USB? Sim. Porém, quem usa o OPL no Playstation 2 sabe que tem como conectar outros tipos de controle. E eu acredito que esse controle aqui, ele funcione. Por ele funcionar também no Playstation 3, né? Porque o controle de Playstation 3 funciona no PS2 com o OPL. E você encaixando lá na entradinha USB dele. Tá bom, pessoal? Então, pessoal. Obrigado por ter assistido até aqui. Deixe seu like. Compartilhe com os amigos. E se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. E me siga no Instagram. Arroba Luiz O Consumidor. Beleza, pessoal? Não se esqueça, pessoal. Estamos fazendo lives no canal. Toda quinta, sexta e sábado. A partir das 9 horas da noite, pessoal. Não perca. Também entre no nosso grupo do WhatsApp. Aqui na descrição desse vídeo. Você pode estar clicando e entrando direto no nosso grupo do WhatsApp. Beleza, pessoal? Tamo junto!